Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E é isso os baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de ares para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Areis, previsão para mês de abril de 2017 Em mês de abril as coisas à sua volta vão acalmar quando se trata de trabalho Em comparação com os eventos anteriores bastante agitados Você estará consideravelmente passivo e enfraquecido Um merecido descanso vai aguardar ares durante este período Você pode esperar umas férias em família e um fim de semana relaxante Não tenha medo de contactar velhos amigos Sim, saber sobre o seu processo na vida Pode provar ser muito benefício para si mesmo Gostaria de descansar, mas as férias não são uma opção nesse momento Terá de ficar e lutar durante um pouco mais Sua saúde pode ser vulnerável agora Não se exponha a influências nocivas Tchau! 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 Tchau!